E aí gente, tudo bem? Está começando mais Maria Direto do Shopping Morumbi para conferir a exposição Imédia em Picasso. Ela veio da Espanha e o Brasil foi escolhido para sediar essa exposição tão linda. Então bora comigo ver as obras dele? Vem! Essa é a sala pedagógica que mostra um pouco da carreira de Picasso ao longo dos anos. Vamos conferir? Agora vamos ler algumas citações de Picasso. Quando eu era criança minha mãe me dizia, se você se tornar um soldado, será um general. Se você se tornar um monge, acabará sendo papa. Eu queria ser pintor e me tornei Picasso. Essa é boa. Uma que eu gostei aqui. A pintura nunca é prosa, é poesia que se escreve com versos de imã plástica. Olha gente, a gente está dentro das pinturas dele. Em 78 anos de trabalho, Picasso produziu mais de 120 mil obras de arte, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e cerâmicas. Picasso dizia que ele passou a vida inteira para aprender a pintar como uma criança, porque era muito difícil, será? Verdadeiro nome de Pablo Picasso era Pablo, Diego, José, Francisco de Pau, Juan, Nepomuceno, Cipriano, Dela Santísima, Trindá, Ruiz e Picasso. Essa é a pintura da era cubista de Picasso, as damas de avião. É impressionante como Picasso tem vários estilos e ele era bom em todos. Como vocês podem ver, a montagem da sala imita um origami, com várias dobraduras. Essa é uma das obras mais famosas de Picasso, Guernica. Todos os sábados, no Café Málaga da Exposição, acontece uma peça de teatro para falar da história de Picasso. E todas as terças, que foi o dia que nós visitamos, acontece open mic com um público super jovem. Música. 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 Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da exposição Imagine Picasso. Já vai deixando seu like, seu comentário e venha! Vai até dia 18 de junho, não perca! Música. 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 Música.